Salve, salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Mapontes aqui na área, mano, chegando pra trazer mais um videozão de Free Fire E no vídeo de hoje, galera, novo Diamante Royale chegou aí hoje, dia 12 de abril Chegou aí, 12 não, mano, 13 de abril, né? 12 foi ontem, porque já é mais de meia-noite, né? Então chegou hoje o novo Diamante Royale Eu tava juntando meus tickets pra tentar pegar aí um possível Dima Royale masculino Mas infelizmente veio o feminino Então vamos tentar pegar assim mesmo, né? Já que a gente tava juntando aí Eu só que eu acho que tô com pouco Dima, pouco Diamante Royale Pouco Dima eu tenho mesmo, só tenho 16 Poucos Diamante Royales e poucos tickets, só tô com 60 Eu acho que não vai dar de pegar, a menos que esteja mais fácil Evento passado eu nem tentei, porque eu sabia que não ia pegar com a quantidade de tickets que eu tinha Mas nesse aqui, mano, vamos tentar pegar essa skin, que é a Conjunto Resistência Oni Lembrando também que eu tô fazendo live na Trovo, tá? O link pra live tá aí embaixo, ó, passando aqui do ladinho ali, ó É o canal da Trovo, onde eu tô fazendo live agora todos os dias Todo santo dia eu tô lá abrindo live, belezinha? Então passa lá Vamos lá, então vamos tentar fazer aqui Esse Diamante Royale Primeiro vamos ver aqui, dar uma olhada nessa skin Cara, sinceramente não achei bonito Tem, já teve skin melhores, né, mano? Feminina, principalmente já teve skin mais bacana Mas essa aqui, mano, não tá bonita não Mas eu vou tentar pegar assim mesmo, só pra gente fazer o teste E ver quantos tickets eu vou gastar, beleza? E eu já começo já com de 10, mano Não tem essa de um ticket, não, mano Se tiver que vir, vem logo na de 10 Vamos lá, 10 tickets e bora que bora Já deixa o likezão pra dar força Opa, veio dois dourados ali Será que já veio de primeira, sim? Só porque eu falei que tava difícil Vamos ver É a granada Olha aí De primeira, galera A garena tá boazinha com a gente, hein, galera? 10 tickets Luke tava de 6, foi pra 16 E catei ela aqui E mais 5 5 fragmentos de cubo, mano Então, deu, né, velho? Vamos já pegar ela aqui Já vou equipar ela Vou ter que abrir um personagem feminino Porque eu não jogo personagem feminino E ainda fiquei com 50 tickets aí Para o próximo de uma royale Então, dentro desse período de 20 dias aí Eu vou juntando mais tickets para o próximo, né? Quem sabe a gente consegue pegar também assim Fácil O que eu acho que não vai acontecer Mas não custa a gente sonhar, né? Vamos dar uma olhada aqui, então, na nova skin Deixa eu pegar aqui um personagem feminino Eu gosto de jogar muito com a Moco, mano A Moco eu acho bacana Mas se bem que a Laura Foi a Laura que foi toda modificada Agora, não sei se vocês notaram Mas a Laura mudou, né? Mudou a cara, mudou o personagem A Paloma, aliás, aqui, ó Mudou tudo, né, mano? A Paloma Mas eu quase não jogo com ela Eu jogo mais com a Moco Ou até mesmo com a Laura Por causa da pontaria dela Que eu acho muito da hora E a Moco porque marca os caras, né, velho? A Moco e a Moco, né, mano? Moco é fundamental você ter ela, né? Então, vamos pegar aqui Vou jogar aqui com a Moco Vou marcar aqui Selecionei ela Vou pegar agora a skin dela aqui A nova skin que já está aqui E vamos colocar nela aqui, mano Que ela completa aqui Esse cabelinho Vamos marcar aqui tudo Equipar rapidamente E tá lá, ó É a skin Caçadora de Dragões Não, Resistência Oni Caçadora de Dragões É a que eu tava ali Resistência Oni Olha, tem pintura facial É só no olho ali, ó A pintura facial dela É só no olho, ó Tá vendo ali, ó? Bacana, mano Eu gostei da máscara A máscara eu achei bonita, velho A máscara tá bem Vocês notaram que a máscara Ela tem tipo uns dentes Aqui do lado, ó Deixa eu tentar fazer a animação dela aí Ó lá Uns dentes de um lado, né? Do outro lado é liso, ó Bem da hora, né? Aqui é a calça Tem uma bermuda por baixo E uma blusa Um pano por cima E o sapato Sapato eu não achei legal Tem um salto ali atrás Todo fechado Mas... Aí 10 ticos, galerinha Esse é o vídeo Um vídeozinho curto aí Já deixa aquele like Lembrando que eu sempre coloco aqui na descrição São os parceiros do canal Beleza? Então Se você puder passar lá Nos nossos parceiros lá Dá like no último vídeo Comentar Vem pelo Marcelo Tech Ajuda pra caraca, gente E se você quer ser o canal divulgado aqui, mano A partir aí do próximo mês Eu vou começar a divulgar canais aqui Beleza? Então Se inscreve Ativa a notificação Comenta aqui embaixo O nome do seu canal Que eu vou estar dando uma olhada E vou estar divulgando aí Nos próximos vídeos Belezinha? Então é isso Vou ficando por aqui Eu sou uma ponte Espero que vocês tenham curtido o vídeo Fiquem todos com Deus E eu, ó Fui, galera